A paixão pela dança é o tema da entrevista do Revide Team deste mês, com a bailarina Ribeirão Pretana, Isis Antonelli. Participaram do bate-papo os alunos bailarinos do espaço Dani Amaral, Viviane Gomes, Centro de Dança, Estúdio Uncarla Petrone, Estúdio de Dança Luciana Junqueira, Centro de Dança Fabiola Pocchi e dos projetos Respirarte e Alma. Como você descobriu sua paixão pela dança? Bom, não foi uma coisa assim de primeira instância, né? Eu entrei quando era muito nova na ginástica e aí eu não gostava muito de balé, pra ser sincera. Os meus pais, eu via eles praticando desde quando eu nasci, então eu acho que eu tinha criado já uma... não vou fazer isso, até que um dia eu falei, deixa eu fazer uma aulinha, né? E aí, eu acho que eu me apaixonei pelo desafio. Era uma coisa muito fora do meu conforto, muito difícil pra mim, e aí, todo dia eu queria conseguir. Acho que foi assim, né? Eu gostaria de saber se em algum momento da sua vida você já pensou em fazer algo sem ser balé. Nossa, vários momentos da minha vida, mas eu acho que foram deslizes rápidos, assim. Tanto coisas relacionadas como... Será que eu paro, começo a dar aula, ou montar coreografia, seguir nessa área, fisioterapia, assim como coisas totalmente aleatórias, agronomia, já começa uma faculdade, até medicina, já pensei. Mas hoje em dia, acho que... Acredito que um ano já, mais ou menos, que eu não penso em fazer mais nenhuma outra coisa, assim. Qual é a sua maior inspiração na dança? Olha, eu tenho muitas, muitas mesmo, tanto distantes como próximas. Mas eu acho que hoje em dia, a minha maior inspiração era e ainda é o meu pai, né? E a minha mãe, assim, sem dúvida. Tanto profissionalmente como pessoalmente, assim. Os dois, pra mim, sempre foram, eu acho que na verdade. Mas tem várias, assim, amigos, professores, que diariamente me inspiram, assim, nesse sentido. Se hoje você precisasse fazer uma faculdade, sei lá, mês que vem, qual você escolheria? Eu mudo muito de ideia, mas hoje, se eu tivesse que começar, agora eu começaria educação física, eu acredito. Se em algum momento da sua vida você já pensou em desistir da dança? Essa é uma pergunta muito boa. É muito particular meu, eu não posso, assim, não vou generalizar, eu falo por mim, né? Mas, eu nem sei se eu consigo encontrar uma, assim, o mais difícil, porque pra mim é um combo. Começa desde você ter que aceitar, né? O balé por ser uma coisa muito estética, ele cobra muito do seu físico e você aceitar o seu físico, pra mim, já é uma dificuldade. A persistência de você estar lá, todo dia, trabalhando em algo que, querendo ou não, hoje em dia no nosso país não é uma certeza, é algo que é difícil das pessoas que estão por fora entender. Às vezes, no meu caso, eu não posso falar isso muito, mas já vi muitos amigos da família não entender. e aí, e cobrar logo um resultado de uma coisa que é um trabalho a muito longo prazo. Fora bailarino, por exemplo, vem roupa, sapatilha, aula, não é todo lugar que você encontra aulas gratuitas, ou essa oportunidade de ter um bom trabalho, assim, com fácil acesso. Eu acho que tudo isso junta, fora dificuldades particulares da pessoa, às vezes, e o psicológico, a própria pressão de ter que entrar e não poder falhar, e fazer tudo o que tem que fazer, eu acho que junta tudo isso e... E fica sempre muito difícil, assim. E é isso, mas... Pra mim é um estilo de vida, e aí, ou você entra de cabeça, ou não. Seguindo nesse mesmo raciocínio de dificuldades que a gente enfrenta sendo bailarino, o que faz você continuar? O que você agarra pra conseguir permanecer todos os dias e querendo isso como uma profissão pro seu futuro? Eu acredito que é isso que eu citei agora há pouco, né, de o retorno das pessoas, porque pra mim, público faz muita diferença. Eu acho que você dançar pra alguém, nem que for uma pessoa, ou pra várias, é muito diferente de você dançar pra você, ou sozinho, ou algo do tipo. Então, esse retorno, pra mim, é algo que compensa muito. Mas, hoje em dia, eu posso falar que eu gosto muito. Eu não sei se eu sei falar o porquê. Eu acho que... Mas eu me apaixonei realmente pela arte, pelo trabalho, pelo desafio, pela sensação de você estar dançando, tanto no ensaio, como no palco, na hora. É uma... É difícil de explicar, né? São momentos, assim, muito valiosos, assim. Pelo menos pra mim, você fazer uma aula, você colocar a mão na barra, escutar uma música clássica, e fazer lá o plié, que a gente faz todo dia. Mas, cada dia, de um jeito diferente. É muito prazeroso pra mim. Você ensaia, você vive um momento ali. É uma troca, a dança lá te permite uma troca, né, com as pessoas. uma troca de energia, você dançar um conjunto, você dançar um padedê, querendo ou não, é você, e o cara ali na hora. E... Eu acho que eu encontrei, né, esse prazer do balé, da dança em si, a música. Você dançar uma coreografia nova, você ter uma experiência com coreógrafo, você se descobrir. Eu acho que uma das coisas mais interessantes no balé, que a dança, em geral, proporciona, é você se descobrir. E isso você leva pra vida, você seguindo a carreira ou não, né. Você ver a reação que você tem com as coisas, né. Pra mim, é... Eu, cada dia, me descubro. Mais ou menos. Mas de um jeito diferente. E por conta da dança em si. Então, eu acho que é isso. Hoje em dia eu não consigo ficar sem, eu não sei como não dançar, como não praticar. Não consigo. Então, eu acho que foi... É isso que me mantém. Nos dias bons, nos dias ruins. Parece até um pouco clichê falar, mas aquela coisa de quando você... Ainda mais eu que tenho uma dificuldade, assim, de falar em palavras, você coloca o seu dia, você coloca o seu sentimento. Naquele momento, numa aula de balé, você coloca nos seus movimentos, assim, no corpo, por mais clichê que pareça, sabe? Você consegue... Demonstrar, assim, você consegue dançar a partir de qualquer movimento, a partir de qualquer sensação, você consegue dançar. tipo, qualquer sensação pode te levar à dança. Tristeza, felicidade. E a dança também pode te levar a qualquer sensação. Você pode estar feliz porque você dançou, foi bem, ou triste por causa disso. Então, eu acho isso muito louco, talvez. E eu gosto. Então, eu acho que é isso. Você tinha falado antes que a dança é um estilo de vida. Então, eu queria saber como que é a sua rotina em relação à alimentação, horário, e essas coisas. Hoje em dia, eu acordo, a gente... Atualmente, eu trabalho lá na Cia Paulista de Dança, em São Paulo. Então, a gente começa o dia com uma aula, às nove e meia. Depois, logo em seguida, a gente tem um ensaio, né? Das onze até a uma. Dá umas duas, um horário de almoço. E aí, depois a gente pega o ensaio das duas às cinco. E... Então, toda essa parte da manhã e tarde, eu estou como bailarina. A partir das cinco até oito, oito e meia, hoje em dia, eu dou aula lá. Então, aí eu entro na minha parte como professora. E... Basicamente, todo dia é isso. Dentre esses horários, algum dia, às vezes, eu saio sete, às vezes, saio mais cedo. E... Então, é nesses momentos que eu sinto que eu estou disposta, Que eu vou aguentar e que eu tenho horário disponível que eu também procuro sempre fazer uma manutençãozinha na academia, em algum lugar perto, né? Eu... Uma coisa que, ultimamente, eu procuro muito, faz muita diferença para mim, é dormir. porque eu não acreditava nisso, mas dormir bem faz muita diferença. Então... Eu tento sempre, assim, ter as minhas horinhas de sono preciosas e ter uma alimentação, assim, eu como coisas que eu gosto de... Que eu acho que me fazem bem. Entende? Então, é sobre ir se conhecendo, né? E sobre adaptação também. Tudo depende muito do lugar onde você trabalha no momento. Então, eu acredito que é isso.